Salve, salve, galerinha do mal! Peraí, deixa eu pegar essa pratinha aqui. Peguei a pratinha. Hoje eu irei no ar aqui, né? A Pritisha, a canibal. É verdade. Quer dizer, às vezes não. A primeira coisa que temos que ter em mente é que é um animal de elite. Ou seja, precisamos de agredi-la um pouquinho. Vamos tirar um pouco a vida dela. Não é a ponto de matar, né? Senão nós não conseguiremos domar. Precisamos de reduzir pelo menos a metade. Pronto, já tivemos um bom reduzimento. Então usamos aqui a habilidade e tentamos a sorte. Se fodeu! Falhou! Ah, miséria! Vamos pegar essa pratinha aqui de novo. Peraí, eu gosto de prata. Eu sou mercenário, eu gosto de pegar prata. Pois bem, como vocês viram, eu acabei aqui de capturar Pritisha, a canibal. E como montaria, ela lhe oferece os status de força e determinação. Legal! Bem louco! Aqui é o Coneplay. Por favor, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal. E lembre-se, um olho no game, outro olho no like.